As discussões sobre o clima na reunião preparatória de Barcelona e na que está programada para o início de dezembro em Copenhague serão decisivas para todos os países. Porque se não houver uma redução na emissão de gases poluentes que contribuem para o aquecimento do planeta, os desastres climáticos se tornarão muito mais intensos e muito mais preocupantes. Porque só no ano passado, mais de 200 milhões de pessoas foram atingidas por esses desastres do clima e dezenas de milhares morreram. Fatores que podem agravar os desastres já estão presentes. O derretimento dos gelos no Ártico está acontecendo em velocidade muito maior que a prevista pelos cientistas. Todo o gelo poderá desaparecer em poucas décadas. Isso afetará a temperatura dos oceanos, as correntes marítimas, poderá gerar mais furacões e ciclones. E poderá liberar uma quantidade gigantesca de metano que está sob os gelos e que polui muitas vezes mais que o carbono. Também os gelos do Himalaia, dos quais depende o volume dos principais rios da Ásia, estão diminuindo. Assim como as geleiras dos ânions, o que pode afetar as bacias Amazônica e do Prata. Mais de 20% da população mundial que vive em áreas costeiras poderá ser atingida pela elevação das águas. Mais de 30 países e ilhas correm o risco de desaparecer. Um deles, as Ilhas Maldivas, já está comprando terras em outros países para transferir sua população. E seus ministros fizeram há poucos dias uma reunião debaixo d'água para chamar a atenção do mundo. 80% dos desastres no mundo atingirão as pessoas mais pobres. O diagnóstico mais recente do respeitado Hadley Center é de que com a tendência atual de emissões, a temperatura no planeta poderá elevar-se 4 graus. E há um consenso de que ela não deve ir além de 2 graus, sob pena de consequências gravíssimas. Na verdade, até aqui, as lógicas financeiras continuam prevalecendo no mundo. Cada país, antes de decidir sobre redução de emissões, pensa primeiro no que isso custará para o seu modelo econômico, para a sua matriz de transportes, para os seus formatos de geração de energia, como fará para reduzir o desmatamento, para não emitir metano pelo gado bovino, e principalmente o que fará para reduzir o seu consumo. Que preço isso terá? Enquanto for assim, vai ser muito difícil mudar e tudo continuará muito preocupante.